Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bujos. Não se esqueça do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Vou trazer pra você uma poderosa oração na força dos encantados, dos nossos queridos jureneiros, catimbozeiros, a força dos encantados. Mestra Lorinda, uma mestra encantada, poderosíssima, que quebra o orgulho de qualquer pessoa que por orgulho não quer dar o braço a torcer e voltar para a amada ou amado. Então, essa mestra encantada, ela é poderosa nas magias de encantamento. Faça a oração comigo. Saravá Umbanda, saravá Quimbanda, saravá os mestres e mestras, jureneiros, catimbozeiros, os encantados. Saravá, Mestra Lorinda, saravá toda a vossa falange, saravá o poder da sua magia. Senhora, quero que fulano de tal, neste exato momento, não tenha sossego de comer, de beber, de dormir, de conversar, nem de sossegar, nem de estar, nem de divertir. Hoje, longe de mim, enquanto não estiver junto de mim, não terá paz. Quero que fulano de tal, esteja querendo a todo custo, me ver, me abraçar, me beijar. Que sua mente só tenha a minha presença. Que fulano de tal, só tenha pensamentos, olhos, coração e desejos para comigo. E que me procure desesperado de amor por mim, e que volte para mim ainda hoje, dizendo que me ama, e que tomou a decisão definitiva de estar, ficar ao meu lado, definitivamente. Peço ao povo encantado, peço a Mestra Lorinda e toda a vossa falange. Hoje, atende o meu pedido, atende o meu pedido, realiza o meu desejo, visitem fulano de tal nesse exato momento, trabalhem em meu favor, agindo no pensamento e no coração de fulano de tal, para que ele sinta a minha falta e precise de mim, faça com que ele ainda volte ainda hoje. Saravá o povo dos encantados, saravá os juremeiros, catimbozeiros, saravá os mestres encantados e as mestras encantadas. Saravá, Mestra Lorinda, saravá toda a vossa falange. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.